Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jumar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutoriais aqui do nosso canal. Dessa vez eu vou estar ajudando vocês como achar pessoas aí conhecidas, seus amigos, pessoas próximas de vocês no Instagram. Se vocês não conseguem achar, vou estar ensinando dois métodos de como você encontrar essas pessoas aí próximo de você. Antes de começar esse vídeo, já peço a vocês aí que se inscrevam no canal, ative todas as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos do canal e não perder nenhum vídeo aí que ajuda você aqui sempre nesse canal. Vamos lá, vamos para o vídeo. Então pessoal, o primeiro método que eu vou ensinar para vocês, como você encontrar seus amigos, vocês vão entrar aqui no seu Instagram, vão vir aqui na fotinha, ok? Agora vocês vão vir aqui nos três tracinhos, depois vocês vão vir em configurações, beleza? Entrou em configurações, vocês vão vir aqui em cima, ó, seguir e convidar amigos. Aqui galera tem quatro abas para você convidar seus amigos, uma é você convidar aí seus amigos pelo WhatsApp, convidar por e-mail, convidar por SMS e convidar aí amigos por compartilhamento, você vai compartilhar aí e aí você convidar seus amigos, beleza? Outro método de você conseguir aí galera, é para você conseguir aí chamar seus amigos aí para participar da sua conta, é você vir aí na sua fotinha, vai vir aqui nos três tracinhos, é configurações, ok? Vocês vão vir na sua conta aqui ó, e vocês vão vir em sincronizar contato, beleza? Aqui em sincronizar contato, você vai conectar aí todos os seus contatos, vai deixar essa aba aqui acesa, é ativada, ok? Então quando você entrar aí no seu Instagram, vai aparecer aí seus amigos mais próximos, seus amigos, seus amigos de contato e amigos aí que você tem contato, amigos mais próximos, beleza? Então é isso galera, eu vou estar mostrando mais outro método aí de você conseguir aí achar seus amigos, é você entrar aí no seu Facebook, ok? Você entrar no seu Facebook, vai vir aqui nos três tracinhos, vai vir aqui em configurações e vocês vão rolar até chegar nessa aba meta aqui embaixo, aqui vocês vão clicar em cima, ok? Vocês vão vir aqui em adicionar uma conta, ok? E vão vincular essas duas contas, do Instagram e do Facebook. Assim que você vincula, você vai criar um próximo aqui ó, você vai fazer uma integração aí com o Instagram, e assim que você fizer uma integração aí com o Instagram, todos os seus amigos aí que você tinha no seu Facebook, vai aí para o Instagram, vai aparecer para você lá no Instagram, para você encontrar essas pessoas, bacana né? Então isso aí foi o vídeo que eu vou mostrar para vocês, como que é fácil para você encontrar seus amigos aí no Instagram, e como que é fácil para você vincular aí sua conta aí do Facebook com o Instagram, fica bem mais fácil para você achar seus amigos e vincular o seu contato, seu telefone, deixar seu contato aí no Instagram, facilita aí para você encontrar seus amigos. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.